Olá, eu me chamo Felipe Bellini, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu quero te apresentar Henry Ollum. O Henry Ollum, ele é o grande pensador da afetividade. A gente vai fazer um passeio por toda a construção de conhecimento dele, até as fases de desenvolvimento. Claro que é um vídeo teórico, mas eu vou tentar fazer o mais simples possível, mais rápido também, e a gente ainda vai rever o Henry Ollum em vários outros vídeos aqui no canal, a partir de perspectivas e exemplificações. Por que a gente não vê Henry Ollum nas licenciaturas? Acontece que, geralmente, quem vê esse autor são as pessoas que fizeram pedagogia. Ele é um francês que nasce no século XIX, vai viver ali até o meio do século XX, e ele propõe a noção de afetividade no ambiente escolar. Como os professores de licenciatura costumam enfrentar o ensino básico a partir do ensino fundamental II e ensino médio, ele não é muito foco, mas deveria ser. Porque a maneira como o Ollum propõe, e depois se concretiza muito dos seus pensamentos, ajuda a estabelecer dinâmicas sociais para conseguir atingir bons níveis ou ótimos níveis de ensino-aprendizagem. Então, o Henry Ollum, ele vai propor a ideia de acolhida. Toda criança tem que ser amada. Toda criança tem que ser cuidada. Toda criança tem que ser ouvida. Toda criança tem que ter afeto para aprender. Quando eu penso em toda essa dinâmica social do Henry Ollum, o que eu estou dizendo, basicamente, é que esse cidadão chegou e disse para a gente assim, olha, educação não é apenas passar informação. Educação é se importar com o outro, se importar em como o outro está aprendendo para poder fazer a construção desse indivíduo. A partir daí, ele começa a dividir relações. Ele diz que sim, há um quê de biológico. Nós nascemos com as ferramentas no nosso corpo. Então, para caminhar, eu já tenho a perna, eu tenho um aparato biológico inteiro, mas se eu não tenho estímulos para caminhar, consequentemente, eu tenho truncamentos. Então, esse biológico só responde se houver estímulos. E esses estímulos são sempre afetivos. Eu gero afeto, eu desenvolvo relação para que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto em fase de aprendizagem tenha um estalo e diga, ok, eu posso fazer. Ele também relaciona a noção de sujeito ao ambiente. Quanto mais complexo o ambiente, mais esse sujeito desenvolve. Se a escola está aberta a receber esse estudante, se esse estudante tem estímulos do ambiente, ele se completa. E isso é tão importante que, ao estabelecer essa relação, passou-se a pensar nas salas de aula, passou-se a pensar no que se apresentava aos alunos e parou-se de culpar apenas a noção de decoreba, leitura, ensino tradicional, para trazer as relações de ensino e as noções de experiência. Olha só, o E. Wallen, então, propõe que não existe inteligência sem afetividade. Para existir inteligência, eu preciso desenvolver afetividade. Quanto maior a empatia do indivíduo, mais inteligente ele é. Todo esse caminho que o E. Wallen oportuniza, ele também corresponde nas noções de fases de desenvolvimento. Deixa eu ir para cá. Essas fases de desenvolvimento são cinco. A impulsiva emocional, que é puramente motor, quando essa criancinha tem ali até um ano de vida. Então, esse bebê, ele vai se desenvolver, vai entender os sintomas biológicos dele, como se relacionar. E até aí, beleza. Eu tenho o sensório motor e projetiva, que é quando o bebê começa a entender, fisicamente principalmente, que as expressões dele causam reações nos pais. Então, aquele bebezinho passa a se comunicar, a interagir. E com isso, você tem diversas relações motoras com a noção de causa e efeito. Em seguida, eu tenho a noção do personalismo, que é quando a criancinha mais velha, vai dos três aos seis anos, passa a entender que ela pode imitar, que ela pode responder, que ela pode machucar. E todas essas possibilidades, nessa terceira fase, são o que geram as relações. Se a gente for perceber, a criança é 100% física e ela vai se tornando um ser racional. Que é o que acontece na quarta fase, que é a categorial. Nessa fase de desenvolvimento, a criança passou a ter uma noção de eu. E ela passa a colocar as caixinhas nos quadrados, a entender que existe um ambiente além do espaço dela, que ela está dentro de uma noção de tempo, de uma noção de rotina. E tudo isso gera o aspecto de desenvolvimento dialógico dessa criança. Por último, a puberdade, que é a fase após os 11 anos, que é quando essa criança passa a negociar culturalmente. Voltando aqui, tudo o que o Errol propõe nessas fases, nada mais é do que uma construção de como a gente vai ver essa criança. e da importância do afeto e do desenvolvimento de inteligência afetiva desse indivíduo, para que a escola possa construir bons seres. Com isso, ele propõe uma relação. Cultivo de sentimentos positivos é igual a desenvolvimento intelectual. Com isso, ele propõe que a escola é responsável por três pilares. O desenvolvimento de espaço, o desenvolvimento de tempo e o desenvolvimento emocional, através da acolhida respeitabilidade. Você quer ver como o Wallon é imprescindível? Você já ouviu falar de uma frase chamada Educação para todos? Pois então. A educação para todos do Wallon vem a partir da personalidade do professor. Quando o Wallon diz que nós devemos estar atentos e nos modernizarmos aos conflitos contemporâneos dessas crianças, o que ele propõe é que, ao receber os alunos, nós recebamos todos os alunos, independente de crença, independente de raça, independente de estado social, independente de valor financeiro. Esse aluno recebido, ele é tratado como um igual, porque a educação tem que ser universal. E a maneira como eu trato o filho da empregada e o filho do patrão deve ser tão afetiva quanto, cheia de bondade, para encorajar esse aluno, estimulá-lo, para que ele atinja todos os seus potenciais. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito querido, eu gosto muito desse pensador. E amanhã tem outro vídeo aqui no canal. Você já se inscreveu e clicou no sininho? Faça isso. Tchau, tchau.